O presidente Jair Bolsonaro participou no sábado da cerimônia de declaração de aspirantes a oficial na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro. 395 cadetes se formaram. Foram cinco anos de muitos estudos e suor, mas para Diógenes valeu a pena. Ele deixa de ser cadete para virar aspirante do Exército Brasileiro. É um momento que gratifica todo o nosso esforço, né? De cinco anos, que é o momento que a gente mais espera, né? Nesses cinco anos, que a gente sonha. E agora chegar aqui para mim é realmente uma realização assim que eu não consigo nem descrever. A mãe dele veio do Rio Grande do Sul para acompanhar a formatura. São meninos quando entram aqui e saem homens fortes, firmes, decididos. A cerimônia do aspirantado foi realizada na AMAM, a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no estado do Rio de Janeiro. A solenidade foi acompanhada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e outras autoridades. Vocês são merecedores de entrar nesse parque sagrado e receber suas espadas de oficial. Durante o evento, os cadetes devolveram as réplicas da espada de Duque de Caxias, recebida no início do curso. Para celebrar a formatura, receberam a espada oficial do Exército Brasileiro, uma honraria militar. 395 aspirantes se formaram. A grande novidade da turma do Bicentenário da Independência foi a formatura de 10 pessoas vindas de Nações Amigas. E pela primeira vez, uma mulher que não é brasileira se formou aqui na AMAM. A aspirante Luchero nasceu no Peru. Chegou ao Brasil há quatro anos. Em seu país, era cadete e conseguiu a vaga por meio de um intercâmbio. Estou muito feliz porque essa formatura representa o reconhecimento do esforço desses quatro longos anos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto